23 graus e meio é a temperatura aqui em Lajado, hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022, um dia depois das eleições gerais de 2022 no seu primeiro turno, que levou para o segundo turno a disputa da presidência e também ao governo do Rio Grande do Sul, mas que a gente já sabia, não teria como ser diferente, definiu os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais e o nosso senador. E para deputado estadual, uma das candidatas eram 16 candidatos do Vale do Taquari, com domicílio eleitoral no Vale do Taquari, quer dizer que votam aqui no Vale do Taquari, Márcia Scherer, que na última eleição havia concorrido para a deputada federal, fez 28.603 votos, nessa oportunidade concorreu a deputada estadual, fez 17.792 votos, acabou não conseguindo se eleger à Assembleia Legislativa. Márcia Scherer, que também já disputou nas últimas eleições como candidata prefeita do município de Lajado e vai falar conosco agora como encara esse resultado. Acima de tudo, o Vale não elegendo nenhum candidato ou candidata, mais uma vez, né? A gente começa, acho que por aí, mas também para falar da sua avaliação, se esperava um resultado muito diferente, se ficou decepcionada também com a votação, a Márcia Scherer, que dentre os 16 candidatos da região, foi a quarta mais votada. Mané Currassen, Glaucia Schumacher, José Escorsato e depois vem Márcia Scherer. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite nesse dia, que eu sei que não deve estar sendo tão bom quanto gostaria, né? Boa tarde. Boa tarde, queridos. Imagina, uma das minhas grandes características é resiliência, né? A gente aprende isso muito cedo, a encarar as dificuldades da vida e delas fazer sempre um aprendizado, né? Então, quem me conhece bem sabe que eu sou assim e vamos frente, né? A gente sempre tem outras coisas boas na vida para fazer e essa foi uma experiência que eu me dispus a viver. Então, eu tive que vivê-la, né? E não se chegou onde se queria, né? O Vale, novamente, perdeu uma grande oportunidade de eleger alguém que estava preparado e eu tenho e continuo tendo profundo conhecimento das demandas do Vale. Mas o que a gente tem avaliado é que ganhou a polarização, né? A identificação ou com a direita ou com a esquerda, né? E também, claro, aí a gente tem que reconhecer o trabalho do PT, que é identificado com um polo que o PT, com essa presença do Lula no cenário nacional, ele ressurge, né, de um período que ele podia estar mais escondido, mais acanhado, e se fortalece como força política e coloca aí uma votação expressiva para o Maneco, que está em um dos polos. Mas quem gravitou pelo centro, que foram os demais candidatos do Vale, não se teve este resultado. Se nós estivéssemos aqui no Vale, alguém provavelmente que tivesse carregado a bandeira do Bolsonaro diretamente também poderia ter conseguido uma eleição em outro ponto. Então, a questão do Vale não foi prioritária nessas eleições, foi prioridade e a polarização, ou tu é de um ou tu é do outro. Quem é moderado, como eu sou, né, que a gente tenta buscar composição, consenso, que é a função do centro, e outros tantos que têm essa função de centro não tiveram sucesso, né? Então, foi um momento político, né, Ricardo? Quem sabe, há uns dois ou três pleitos atrás, a gente teria conseguido, em função de ser um outro momento político. Mas agora os eleitores pediam para a gente, Márcia, o que tu é, Bolsonaro ou Lula? Eles pediam uma definição em um dos polos, né? E quando a gente se dizia quem era a nossa candidata apoiada, assim, havia um murchamento, né, do entusiasmo do eleitor. Então, isto se configurou agora, ao final, nesta situação. Foi o que a gente... Eu comecei a avaliar desde ontem, né, olhando aí, até no cenário nacional e no estadual, porque a única bancada que cresceu foi a da esquerda, né, e a da direita. E o centro, novamente, nós, o MDB, reduziu a bancada de oito para seis, né? Nós tínhamos até uma perspectiva positiva de aumento, em vista dos quadros que estavam compondo a nominata. Mas é, novamente, como eu digo para vocês, é momento político, né? A gente terceirizou, novamente, a representação do Vale. Não sei de onde vêm as migalhas que vão nos atender, né? Mas demandas importantes para o ano que vem, como a questão da retomada da questão dos pedágios, eu não sei como vai se encaminhar. A comunidade regional vai ter que se mobilizar muito, né? E a gente propunha fazer uma conversa de uníssono com a representação para poder fazer um bom encaminhamento que ficasse bom também e justo para nós no Vale. Mas, daí, como eu disse, esta questão não deve ter ficado em quinto plano, né? A decisão anterior foi a sanguínea, né? Quem apoia quem a candidatura à presidência da República? Em que polo os candidatos se situam, né? Você faz essa análise de Lula e Bolsonaro e eu te pergunto, se arrepende de alguma forma de não ter se posicionado de um lado ou de outro ou faria tudo de novo da mesma forma? Se é uma coisa que Márcia Scherer é reta, né? Eu nunca mexo meus valores por sabor do vento, né? Por sabor de uma demanda, por sabor de uma pressão. Eu tenho a minha posição de centro, de democracia, de conciliação. Eu entendo que política tem que ser feita com amor, não com ódio, né? E eu nunca mudaria esta minha posição, em nenhum momento. Eu só queria pegar o gancho, quando a senhora fala que, se de repente um candidato tivesse levado a bandeira do Bolsonaro, poderia ter feito uma campanha, talvez, do tamanho da do Maneco. Aí estamos falando, não sei se especificamente para deputado estadual, porque para deputado federal tivemos. O Felipe Dilk, inclusive, foi assessor do Onyx Lorenzoni, por muito tempo, candidato ao governo de Estado, que está no segundo turno. E o Felipe também, não fez uma votação próxima aí de se eleger. Hoje, pela manhã, nós falávamos com o Douglas aqui, e aí, pegando a sua votação, a da Glaucia Schumacher, e a do Douglas, nós chamamos 54 mil votos. Só que são partidos diferentes. Será que algum dia vai ficar um pouco de lado a questão do partido para o Vale eleger algum candidato, ou é alguma coisa utópica, né? Porque chegamos até a ter um encontro na CIL, falando nessa linha, mas o que se viu foram 16 candidatos, alguns partidos com 3 candidatos do mesmo partido, né? Ah, sim. A deputado. Mas até mesmo pensando em partidos diferentes, porque me parece que talvez é esse o caminho, para quem está de fora, para quem, então, não está dentro de um partido político, que parece ser o melhor. Porque, talvez, muitas pessoas, independente de ser sigla A ou B, votariam. Ah, a Márcia não vai, então vou votar na Glaucia. Ou, a Glaucia não vai, vou votar no Douglas. Ou, o Douglas não vai votar na Márcia. E por aí adiante. Eu estou pegando esses 3 candidatos e poderia colocar outros nesse bolo. Claro. Não, tu tem toda a razão também, os partidos também perdem, e o que nos prejudica é essa infinidade de partidos que quer colocar candidatos só para outra finalidade que não seja se eleger deputado estadual. Ou é para colaborar com o federal, ou é para completar a legenda, ou para ganhar um dinheiro. Então, tu tem toda a razão. Eu não analisei nessa questão o Felipe Dio, mas ele também não teve um... O partido dele não é muito expressivo no Vale. Ele não tem esta base eleitoral a ponto de poder alavancá-lo. Claro que ele teve parceiros muito interessantes, pessoas que eu gosto muito, que estiveram com ele. Mas a configuração do PT é exatamente que a gente viu todo o partido no Vale fechando com esta candidatura. É o único candidato, né? Exato, e 100% do partido. E o nome forte, né? Exato. Foi duas vezes prefeito de Itacoari e foi presidente da FAMURS. Com representação. Nós, o MDB fez um esforço muito grande em colocar uma candidatura única, né? Mas, mesmo assim, a companheirada, assim, uma boa parte dela, 50%, começou a dividir apoios por dever gentileza para um e para o outro. Então, claro, se houvesse uma primeira eleição, a gente conseguiria depois amarrar esses também apoios fora, né? Mas nós também focamos muito a campanha no Vale Itacoari. Fizemos uma campanha bonita, forte. E ficamos aqui exatamente para não perder o discurso, né? Do Vale tem que eleger alguém. A gente teve alguns pontos de apoio fora do Vale, mas a nossa estrutura de campanha estava aqui. Mas, como a gente diz, assim, ela não colou totalmente. Vamos dizer, 20% do eleitor pode ter levado isso em conta ou mais. Mas nós temos que focar mais ainda nisso e mostrar as dificuldades que é da gente não ter representação. Muitos vão vir aqui dizer que são representantes, representantes, mas não são representantes. Porque a tua prioridade, o teu nicho eleitoral e a tua base eleitoral, sempre assim, é do processo. É como eu dizer, eu não bebo água. Tu vai sempre beber daquela água que te alimentou primeiro. Então, assim, é esse o processo que vai acontecer, né? Acredita que falta o amadurecimento, então, nos eleitores do Vale, muito mais do que o número de candidatos, o número de opções de candidatos no Vale. É, as duas coisas e também o momento político. O momento político hoje, ele é polarizado, não se pensa outra coisa que não seja os dois polos, que não seja agora o segundo turno a nível presidencial, né? E o MDB trabalha para mudar isso? De repente, conversa ou não? Essa é a nossa linha, esse é o momento, nós não vamos partir para esse lado ou para aquele lado. Simone Tebet até ontem falou, né? Eu já tenho a minha escolha, mas vou esperar o presidente do partido também, né? Se manifestar, embora a gente já possa imaginar qual vai ser a decisão, né? Mas o MDB também trabalha isso? De repente, uma mudança de postura? E como está trabalhando agora para frente a questão do segundo turno? É. Não, nós somos vice do Eduardo Leite no Estado, então, nós vamos nos grudar nessa campanha a partir de agora, né? Eu falava até mais em presidencial, mas, enfim, também no Estado também. Olha, a nível presidencial, vou deixar as criaturas lá em Brasília discutir isso. Porque é uma ingratidão ter que escolher entre os dois extremos, né? Então, olha, cada um com seus problemas e suas neuroses a seu tempo. Mas, a nível de Estado, a situação está muito tranquila nesse sentido de encaminhamento, de apoio, né? E surpreendeu, Márcia, porque o Eduardo Leite, nas pesquisas, falávamos sobre a pesquisa agora há pouco, né? Ele estava sempre na frente. E aí ele fica em segundo e, por muito pouco, não fica em terceiro. Que loucura isso, né? Por muito pouco, não vai para o terceiro turno. Passa com as calças na mão, né? Pois é. Qual foi a análise, né? O porquê disso? Mas, novamente, eu te falo como a polarização se mostrou no segundo turno, nesse turno. Porque não interessa mais o gestor competente. Interessa se é Lula ou Bolsonaro. Não interessou se o Eduardo Leite fez uma gestão de competência ou não. Não interessou isso. Ficou em segundo plano. A questão, nesse momento político, é a posição ideológica a favor Bolsonaro e contra Lula, a favor de Lula contra Bolsonaro. E, Márcia Scherer, quais são os planos profissionais? Vai seguir na política? Vai tentar daqui a quatro anos de novo? O que que pensa? Ai, socorro, né? Tem dois anos antes, pela frente. Tem a possibilidade da prefeitura, né? Que ela disputou nas últimas também. Deus do céu. Tem algumas coisas que eu vou analisar com carinho, né? Mas, a curto prazo, eu penso que não. Não sei a médio, longo prazo, sim. Porque, assim, eu estou na política por vocação. Eu estou aqui porque eu entendo que eu tenho a capacidade para brigar pelas pessoas, lutar pela comunidade em geral. E a comunidade tem que entender isso. No momento que o eleitor não entende isso, então, eu vou buscar viver a minha doação em outra área, né? Então, a gente fez uma campanha bonita, chegamos a todos os eleitores. Mas, ninguém pode dizer quais, ou não pode dizer quais são as características da Márcia Scherer e que ela tem a capacidade de lutar pelo vale. Então, se outros fatores entraram em jogo que eu não pude atender, então, não é para mim esse espaço. Eu penso, eu vou fazer esse meu trabalho de doação em outra área que não seja política. Ou, quem sabe, nós vamos ter uma mudança do momento político, como diz o Bauman, o pêndulo do relógio vai começar a se equilibrar para uma política mais de centro, como seria a posição mais pacífica, né? E aí, podemos colocar o nome à disposição de novo. A curto prazo, hoje, eu não vislumbro isso, né? A curto prazo seria dois anos para a candidatura à prefeita? É, a curto prazo. No momento, não. É, eu vou ajudar... Estaria mais para a deputada mesmo. Não, deixa assim, vamos ver mais antes. Seria longo prazo. Esse é médio prazo. Ah, tá bom. Como nós tudo vamos viver 100 anos, né? Se eu tiver, esperar o retorno de um pensamento mais equilibrado voltar à sociedade e me candidatar de bengala, eu vou. Próximas duas, então, não seria ideia, no momento. É muito cedo. Não, até porque a gente se desgasta muito, né? Eu coloco muita energia, eu me dedico muito. A gente coloca o patrimônio pessoal da gente também nisso, né? Então, tem muita coisa boa para fazer no mundo que não seja política, né? Vamos colocar o ouvinte aqui na história. Parabeniza a Márcia pelo pleito. Não foi o que esperava mesmo tendo ela como candidata. Teria o Vale e os candidatos do Vale pecado por não vestir a camisa presidenciável e agora, com o segundo turno, vão trabalhar em prol de algum candidato? Rogério Schneider, acho que a Márcia até já falou sobre essa situação, né? Mas está dizendo aqui, né? Que achava que deveria ter entrado. Boa tarde, o Chumbola. Ô, Chumbola. E também Munique, de Lajado, que agora moram em São José do Herval, ligadinhos no programa. Márcia, vai fazer falta na Assembleia para nós que moramos no interior. Bah. Boa tarde, não adianta ficar colocando a culpa nos eleitores por votar em candidatos de fora, se nem os colegas de partido apoiam seus candidatos. Abraço do Marciano. Verdade, Marciano. Não me arrependo de ter feito campanha para a Márcia. O João Núlios, prefeito de Cruzeiro do Sul, que está aí participando também conosco no 999-7878, tem esse carinho também, né, Márcia? Isso vale muito a pena. Cada campanha a gente agrega tantas pessoas legais na vida da gente e a gente não vai perder. E eu vou estar na campanha do João, vou estar na campanha do Chumbola, eu vou colaborar com essas pessoas que tiveram tanto carinho com a gente, colaboraram com a gente, entenderam e acreditaram, né? Então, às vezes a gente não é compreendido, muitos me dizem, mas Márcia, como é que tu pode fazer política só por amor? Gente, mas eu faço só por interesse público, né? Então, no coração de mais de 17 mil pessoas, tocou. Então, eu acho que eu... Como eu disse, momento certo, hora certa, e não foi neste momento ainda, né? Mas vamos agregando experiência, vamos agregando um monte de outras coisas, né? E, pelo fato, eu sempre penso, não pelos que não votaram, mas pelos que votaram com a gente, ajudaram a gente, né? Então, esses sempre vão ter meu respeito e meu carinho. E, como a gente disse, sofre o vale, né? E se no Estado a gente não poder agora reconduzir um bom gestor para o governo, vai sofrer também o Estado, né? Então, vamos ver como é que vamos, né? Isso é da democracia, a gente tem que entender esse momento político que o país vive, de uma maneira geral, inflacionado pelos ódios de ambos os lados, o que não é bom, né? Mas, enquanto eu sempre digo, enquanto subsistir a democracia, a nossa possibilidade e a capacidade de nós podermos votar, nós estamos bem ainda, né? No momento que isso não pudesse ser feito, que as instituições forem minimizadas no seu poder de um equilibrar a outra, né? Então, aí fica ruim. Tá certo. Paulinho Nicolai também diz, parabéns, Márcia. Mais uma vez, o Vale não soube valorizar uma candidatura local. Minha candidata sempre, ele que é lá de Arroio do Meio, obrigado pela tua presença. Márcia Scherer, as portas aqui do Grupo Independente permanecem abertas, né? A gente vai continuar se falando aí. Uma pena, né? Que não deu nessa oportunidade, mas vamos em frente. Vamos em frente. Até a próxima e vamos falar sobre esses planos curto, médio e longo prazo. Quem sabe ali na frente tem novidades. Mas, que barbaridade. Voltando para o contraponto. Importante. Não sei se essa semana ou na outra. O povo já estava pedindo. Olha aí. É, viu só. Estamos te esperando. Valeu. Obrigada, queridos, oportunidades. A gente sempre fica um pouco triste, né? Porque tu joga toda a energia numa proposta. Mas vamos avaliando e a gente tem que dizer isso também sobre todas essas questões e fazer essa reflexão com o Vale Itacoari. Abraço, queridos. Muito obrigada.